Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E galera trazendo aqui para vocês mais novidades e informações sobre a Season 11, a temporada 11 de aniversário de um ano do COD Mobile Que galera está naquele hype, por que não teve beta? Não tem beta, não tinha informação, não tem nada e eles estão soltando as informações aos pouquinhos Um pouco mais cedo eu mostrei, fiz um vídeo aqui para vocês falando sobre os personagens que supostamente podem ser os personagens do passe de batalha Mostrei algumas armas também e tinha uma arma na mão da personagem que eu também, essa imagem que eu mostrei para vocês no vídeo anterior Ela segurando uma arma que aparentemente é uma arma conhecida da galera E eu tinha dito que poderia ser uma Vector, não só eu, mas como outras pessoas inscritas Falaram M2 Games, acho que essa arma aí é uma Vector, eu também concordei com eles e falei no vídeo E há mais ou menos umas meia horas atrás, o perfil oficial do COD Mobile no Twitter soltou essa imagem aí que confirmou de vez A Vector vai estar chegando no COD Mobile galera Finalmente aí a Vector, que é uma arma pedida por muitas pessoas já faz um bom tempo Uma arma icônica dentro da franquia COD, do Modern Warfare, do Black Ops, no Ghost, no Modern Warfare atual, no Modern Warfare anterior Os Modern Warfare mais antigos, o 2, o 3, o Black Ops 2, mano No COD online que tem na China Enfim, a Vector é uma arma icônica Uma submetralhadora, pra quem não sabe, a Vector é uma submetralhadora, uma SMT Que tem um dano de 20 a... no jogo, né, lá, de 25 a 20, mais ou menos, de dano Isso no game lá, tá bom Ela tem aí uma capacidade no seu carregador de 30 munições, com carregador padrão E 45 com carregador estendido E ela é uma arma de pouco recoil e alta cadência, tá bom E ela vai estar chegando no COD Mobile Não sei como que ela vai ser, a questão de estatística, ou o nome dela também, né O pessoal no Twitter até brincou com o nome dela Vai chamar ela de Wilson Em vez de saber que tu vai chamar de Wilson Não sei, cara, o nome vai ser estranho Eu tenho certeza que eles vão mudar o nome dessa arma aí, quando chegar ao COD Mobile Outra coisa também que muitas pessoas estão perguntando M2, meu Deus, essa arma vai chegar na roleta Essa arma vai chegar no lootbox, essa arma vai chegar paga Não, galera, tá Como vem acontecendo aí há um bom tempo As armas novas, elas chegam através do passe de batalha gratuito Tá bom Todo mundo tem acesso às armas novas E também no passe de batalha Que é aquela versão que a personagem lá da Season 11 está segurando na mão Tá bom Então fiquem tranquilos que quem joga vai ter a arma Tanto quem não pode comprar o passe e tanto quem vai comprar o passe Ponto Todo mundo recebe a arma nova E não é só a Vector Aparentemente vamos ter uma outra arma, uma Snipe NA45 Como foi dito pelo COD Mobile Eu sempre estou repetindo isso nos meus vídeos Que o COD Mobile lá no Reddit respondeu ao usuário E falou que sim, tá Vamos ter mais de uma arma nova Já é a segunda Beleza? Ah, pessoal, e outra coisa que podemos ter também Que foi postado pelo COD Mobile Um possível novo tipo de raridade Que seria mítico Não sei, né, como vai funcionar Mas o perfil do COD Mobile lá do Twitter Deixou esse mistério pairando sobre o ar Tá bom Então podemos também ter mais um tipo de raridade dentro do COD Mobile Rapaz, olha só como que isso vai ser Ou é a skin nova aí, né A skin que vai entrar no lugar Camuflagem que vai entrar no lugar damasco Ou pode ser um novo tipo de raridade Rapaz, vai ser sinistra, hein Arraja a coração Como diz aí o Galvão Bueno Rapaz, tem coisa boa aí Tem aí a hipótese de também chegar a TMP Não sei se vai ser Porque duas submetalhadoras Não vai ficar legal A minha Opinião aí De uma terceira arma nova Seria uma pistola Uma secundária Porque, cara Tem um tempo que não chega A arma secundária nova Eu chuto uma Desert Eagle Cara, aí eu posso acertar, hein Se eu acertar vai ser no alvo Por enquanto Duas armas novas A Vector Que a galera vai pirar o cabeção Ah, mano Essa arminha vai dar um trabalho Rapaz, essa arma vai dar um trabalho Porque em outros No MW agora As pessoas não curtiram muito a Vector Mas nos outros Codes Que anteriores Nossa, a Vector era muito boa Muito boa mesmo Arma forte, poderosa Né É um recoilzinho bem baixo Bem rápido Cadência Ela cuspia a munição E ela também Tem um outro nome, né Também chama de Chris Vector Também em outros jogos aí E ela é uma arma Bem Utilizada pela galera Tá bom Então Mais uma arminha nova Confirmada Dentro do game Vários personagens A Season 11 Vai vir, ó De tirar o chapéu Tem um mapa de novo Alcatraz Vou falar Pra chegar, né Dentro do Battle Royale Galera, eu tô muito ansioso Pra ver o Alcatraz Se for igual ao do BO4 Cara, vai ser muito bonito Eu tô pensando até em trazer Uma gameplay do BO4 No mapa Alcatraz E mostrar para vocês Na minha visão aqui Passar o, né O feedback para vocês De como vai ser o mapa Eu jogar ele, né Rodar o mapa todo Porque eu tenho o BO4 aqui Eu posso baixar E mostrar o Alcatraz Para vocês Tem um modo noturno Dentro do Battle Royale Também aí Que possivelmente Possa Estar chegando aí Nessa Season 11 Muito bacana E várias outras coisas Um passo de batalha Que pode ser totalmente Recheado Cheio de Novidades Para a galera Então Como Tá muito Muita informação Galera Porque não teve beta Não tem Eu falei no início do vídeo Não tem beta Não tem como Eu passar para vocês As coisas de uma vez só Eles vão ficar soltando De pouquinho em pouquinho De dose em dose Para deixar a galera mesmo Hypada O COD Mobile Conseguiu dessa vez Fazer um hype gigantesco Tá segurando as coisas Bem ali na rédea Tá soltando de pouco em pouco Soltou, né Aquele passe As imagens Que eu mostrei Um pouco mais cedo Para vocês E agora Soltou essa Vectorzona E daqui a pouco Posso soltar outra arma Qualquer momento Tem mais tarde As 21 horas também Sempre sai alguma coisinha Hoje pode ter A nota da comunidade Do Reddit Com mais informações Se rolar A nota da comunidade Já vou gravar para vocês Pegar lá aquelas Perguntas e respostas Que tem muita coisa boa Pegar as postagens Cara Tem a Garena também De madrugada Que sai sempre coisa Tem o Vietnã também Que sai sempre As informações Então até terça-feira Vai ter muita coisa E muito conteúdo Aqui no canal Da Mutual Game Tá bom? Quero agradecer a vocês Pelo feedback gigantesco Que vocês estão dando No canal Muito obrigado mesmo De coração Em breve Fiquem atentos Vou estar anunciando O sorteio De algum espaço De batalha Para vocês E também Quando sair A beta A beta Do Cold War Tá bom? Para PC Eu vou abrir Lives Ajudando A galera A pegar o personagem De graça Tá bom? Eu vou esperar Sair para PC Porque no PC É muito mais fácil De se fazer Isso No console Dá um trabalho O tempo que eu vou perder No console Eu ganho no PC Então vamos aguardar Daqui a mais ou menos Uma semana Na outra Na outra semana Sábado e domingo Eu vou estar aí Nesse sábado e domingo Eu vou estar ajudando Vocês Vou fazer live E vou ajudar A galera A pegar os personagens Belezinha galera Então Se curtiu o videozão Não se esqueça De deixar o like Se inscreve no canal Muito obrigado por tudo Sempre pelo feedback De vocês Maravilhoso Vocês são demais Tá bom? E fique atento Mais tarde Pode ter mais vídeos Sobre a Season 11 O passe de batalha De aniversário Do COD Mobile De um ano Belezinha pessoal Então estamos juntos Um forte abraço Fique com Deus Até a próxima E fui Falou Vector Vem aí meu irmão Vai virar meta Valeu Falou